O que você quer? Jornalismo sem partido? Vem pra cá, que nós oferecemos jornalismo sem partido. Ainda que o general Luiz Eduardo Ramos possa pensar coisas diferentes a respeito, ou então mesmo o ministro Paulo Guedes. Eu acho curioso que, quando nós temos dois ministros da saúde, em menos de um mês, o taxa não ficou um mês, os culpados por algumas coisas que estejam acontecendo, segundo esses visionários, a culpada é a imprensa. Porque por mais que se tente dizer que não foi isso que foi dito, foi isso que foi dito. E eu não vou fazer aqui um discurso defensivo, até porque é de um ridículo tão sem par, que este aspecto em particular da crítica nem resposta merece. Porque olha aqui, eu adoro a expressão, e quem acompanha esse programa sabe, eu adoro a expressão que diz assim, há coisas que nem erradas são. Elas são tão absurdas que nem erradas elas são. Eu dei aula durante nove anos, e às vezes eu chamava os alunos, quando alguém, numa prova, dizia alguma barbaridade, eu dizia, olha, querida, querido, isso que está aqui não é que seja errado, nem errado é, você não tinha nem noção do que você estava falando. Você estava fora do assunto. em outro mundo. E essas pessoas estão um pouco em outro mundo, nós vamos falar disso daqui a pouco. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Fábio Cuba. Pois é, eu não sei se o ministro Nelson Teich, ex-ministro Nelson Teich, está agora cantando para Jair Bolsonaro, meu mundo caiu, me fez ficar assim, ele já tinha uma cara de que o mundo tinha caído quando ele chegou. eu não sei exatamente o que essas pessoas imaginavam que o Nelson Teich imaginava quando aceitou o ministério da saúde. eu não sei se ele havia entendido que ao demitir o ministro Luiz Henrique Mandetta o Jair Bolsonaro não estava escolhendo o ministro da saúde, ele estava assumindo o ministério da saúde. não haveria nada de mal se ele soubesse o que fazer. O melhor ministro da saúde que o Brasil teve não era médico. não é médico. Eu digo era porque não é mais ministro, que é o José Serra. O programa mais importante de saúde que a gente teve no Brasil até hoje são os genéricos. Eu lembro o barulho quando ele resolveu quebrar patentes de remédio no caso da AIDS. E está aí, salvou milhões de vidas. O que há de estruturado no SUS foi ele que fez. E não era médico. Agora, o Serra tem uma qualidade. Ele respeita competências técnicas. tem uma fama famosa, uma fama conhecida, ele é chato, ele é detalhista, ele não sei o que. A depender do propósito, isso é bom, né? Ser rigoroso. Agora, foi o mais estável ministro da saúde que teve e conseguiu fazer um trabalho estruturado. Sem ser médico. Agora, jamais o Serra mandaria alguém tomar a cloroquina. Sem haver um protocolo para isso. E acredito que o Conselho Federal de Medicina, não que o governo mande ou mandasse o Conselho Federal de Medicina, mas acho que ficaria um tanto intimidado em dar aquele parecer que o Conselho Federal de Medicina deu uma vergonha histórica. Histórica. Veio aí para mim, Bob, é Mauro Ribeiro, que chama o presidente do Conselho Federal de Medicina. É isso mesmo. É, uma vergonha histórica. Dizendo como é que é, nós não recomendamos, mas também não vetamos. Isso cada médico decide. Quando todos os estudos, todos os estudos, sem exceção, indicam que a cloroquina é inócua para tratar coronavírus. Inócua para matar o vírus, mas não é inócua para a saúde. Em última instância, o Nelson Teich está saindo primeiro porque não sabia o que fazer lá mesmo. Esta que é a verdade. Desde o começo. O que nós temos aí do Nelson Teich propriamente e outras observações que eventualmente tenhamos a fazer? Vamos lá, quem é que fala? Vamos lá, Reinaldo. Nelson Teich, como você disse, não é mais ministro da Saúde. Ele deixou o governo hoje após ficar menos de um mês no cargo. 28 dias. Tomou posse no dia 17 de abril. Com a saída de Teich, o secretário executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, assume interinamente o cargo. Em nota oficial, o ministério afirma que o oncologista pediu demissão. Assessores, no entanto, dizem que ele foi demitido. Nos bastidores, a informação é de que Teich foi dispensado por causa de discordâncias com o presidente. O médico não queria, por exemplo, apoiar abertamente o uso da cloroquina. Ele também não queria adotar um plano de flexibilização da quarentena, mais amplo e mais rápido. No discurso de despedida, o ex-ministro Teich não explicou os motivos que o levaram a deixar a pasta. Ele fez apenas elogios ao governo e disse que foi uma escolha sua. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado. Sempre. Pois é, né? O Fábio Cuba, eu tenho uma música do... Aliás, eu adoro Radiohead, né? Que é assim... No Surprise, né? Ou alguém está surpreso. Coração cheio aí, deixa aí, de aterro, né? Não de enterro. Queridos que dão cicatrizes. O ministro parece assim, tão infeliz, né? Aí, ó! É, e aí a maleta fala assim, ó, faz o seguinte, bota abaixo o governo, esqueça o governo. Vai levar uma vida tranquila, menino, né? A letra diz um aperto de mão de monóxido de carbono. Nesse caso, seria um aperto de mão de cloroquina. É... Olha, vocês não vão conseguir, inclusive, tirar, mesmo na tragédia, o nosso humor, porque é uma forma de enfrentar isso tudo e de enfrentar a ruindade com que vocês tocam essa gestão. Infelizmente, né? Tende admitir. Há coisas aí que são de pura incompetência fazer o quê? Estivéssemos seguindo a ciência, pronto, acabou. Não haveria controvérsias a respeito. Ou, houvesse as controvérsias, estaria numa faixa muito estreita, não o bastante para ficar gerando crises. E faz o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, vamos parar com essa história, deixa o general aí. não é para obedecer? Não importa o aporte científico, o filtro científico, não é essa a coisa? Então deixa. Acabou. Vai ter a credibilidade que terá. E pronto. Já era ele na prática que estava mandando. não é? Então, para que intermediários? E ele vai fazer o que o senhor quer. Sem ter o peso de ser médico. se o senhor se esmaque e chá de picão faz bem, ele recomenda. Opa! É, você era o cara porque eu tinha esperado até o Teixe cantando para o Bolsonaro. Ou o contrário, tanto faz, né? Deixa alto, falou. É, surta, entra, dá esse link aí. Ah, meu filho, vai, vai. Olha. Freca, freca. Olha para mim agora, olha para onde eu estou agora. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Imagina o Tais olhando para o Bolsonaro dizendo tudo que eu queria era só um pouquinho de amor. Ou o contrário. É, exatamente. Fábio Koba. Sim? Tudo que eu queria era só um pouquinho de amor, mas aí não deu certo porque você me quis impor a cloroquina e o chá de picão. E eu falei, não, não vou tomar cloroquina. não vou. Ah, a repercussão nacional da demissão do Tais foi uma brutalidade, né? Ninguém, todo mundo foi meio assim, né? Embora esperada, embora me parece, pareceu óbvio que fosse acontecer, né? as pessoas ficaram, eu nem vou, procurem na imprensa porque senão a gente ficaria aqui fazendo um programa inteiro com a repercussão, né? Agora, ontem, o general Hamilton Mourão escreveu um artigo no Estadão dizendo que lá fora se fala mal do Brasil e os responsáveis são os ex-presidentes. Segundo ele, frustrados porque não estão no poder. Nossa, general, o que deve ter de gente falando que olha, eu queria tanto estar eu administrando essa crise, né, general? Hein? A senhora acha mesmo que tem gente com inveja? Pensa um pouco. Acho que não. Então, o que? O Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, não. A imprensa internacional, então vamos direto para ela. A imprensa internacional repercutiu. E, senhor Vê, não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com vocês. Vamos lá. O jornal americano New York Times, Reinaldo, publicou que a saída de Taich foi marcada por divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação à adoção de medidas de distanciamento social e lockdown. O New York Times ainda relembrou que a decisão foi tomada apenas um mês após a saída de Mandetta pelos mesmos problemas. O jornal britânico The Guardian noticiou que o Brasil perde um segundo ministro da Saúde em menos de um mês. A publicação afirma que houve discordância entre o presidente e Taich, além de lembrar que o Brasil já ultrapassou inúmero de casos a França e a Alemanha. A rede BBC britânica do Reino Unido anunciou a saída do ministro Taich e lembrou que o Brasil é o país da América Latina mais atingido pela pandemia, com mais de 200 mil casos de infectados pelo coronavírus. O jornal espanhol El País ressaltou que o ministro ficou em evidência durante essa semana após ter sido avisado em coletiva de imprensa sobre o decreto presidencial que autorizava salões de beleza e academias a funcionar durante a pandemia. O diário de notícias do jornal português disse que o ministro Taich se demitiu após se sentir desautorizado pelo presidente Bolsonaro. O diário ressaltou ainda que o Brasil terá um terceiro ministro para a pasta durante a pandemia. Já o argentino Clarim destacou que Taich tinha diferenças com o presidente Bolsonaro e o site do jornal El Mundo da Espanha publicou que a escalada da tensão entre Bolsonaro e o ministro era cada vez mais evidente. Essa notícia não tem nada a ver rigorosamente nada a ver com os críticos do governo. Isso aqui é obra do governo. Aliás, o maior adversário deste governo sempre foi desde o começo esse governo. Não dá nem para o presidente chegar e falar essa esquerda que fica criando esse negócio. E aí, em certas áreas do empresariado parece que está caindo a ficha que não adianta não adianta ficar estimulando o lado divisionista do presidente. Ao contrário, né? O presidente da Abplast o José Ricardo Ruriz outro dia até deu um puxão de orelha nele no meu blog porque eu não gosto de falas ambíguas agora, não sei deu uma declaração e não é porque está sendo crítico não é porque tem um caminho que é o caminho do entendimento e tem o caminho que é o caminho do confronto. O que foi que ele falou o Fábio Cuba? Ele é presidente da Abplast e vice-presidente da Fiesp aliás, o Ruriz foi um dos empresários que acompanharam o presidente Jair Bolsonaro naquela caminhada até o Supremo Tribunal Federal. Isso. É. Fez uma dura crítica ao presidente da República aspas para o presidente da Abplast ele deu entrevista à Folha de São Paulo O que ele, Bolsonaro está fazendo é exatamente o contrário com essa instabilidade no Ministério da Saúde como você vai fazer uma abertura se existe uma insegurança geral com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil. Você tem o presidente em uma direção os governadores na outra não tem um alinhamento do presidente com o Congresso cada dia e tem sido quase que diariamente ele cria uma instabilidade ele aumenta a insegurança e atrapalha ainda mais o retorno ao trabalho com uma insegurança como essa e a mensagem ruim não tem condição de voltar porque está todo mundo inseguro. Oh! Bem-vindo Bem-vindo ao mundo do bom senso porque se isso ajudasse muito bem mas não ajuda só piora Né? É... O presidente entrou numas assim o presidente acho que ele anda ouvindo a Billie Eilish o bad guy entende? Da Billie Eilish e ele achou que é bacana assim ele achou que é bacana ser o cara durão ser o cara do pique estufado Fábio Cuba roubado eu adoro as minhas eu adoro as minhas Não adianta ele dizer eu sou do tipo ruim, eu sou do tipo mau, eu sou do tipo bad guy. Não resolve. Não só não resolve, como a depender das coisas, isso mata pessoas. Vocês não vão conseguir destruir os fatos. Vocês não vão conseguir destruir nem mesmo o humor necessário para a gente levar a vida. Né?